Policiais do grupo Tático Operacional da cidade de Jardim de Piranhas efetuaram a prisão de um grupo sob acusação de tráfico de drogas naquela cidade. Como mostram as imagens, olha só, essa quantidade de drogas, 73 pedras de crack e ainda 84 trouxinhas de maconha. Uma quantia de dinheiro de aproximadamente 479 reais em dinheiro fracionado, o que configura o tráfico de drogas. Policiais do GTO ainda apreenderam a quantidade de celulares, um extintor ainda que estava em poder dos acusados e todo esse material conduzido aqui para a delegacia da Polícia Civil, onde será feito o flagrante. Cabo Gilbeni, está ao nosso lado, Gilbeni, é uma ação que resultou na prisão de um grupo acusado de tráfico de drogas. Isso, Cardoso. A gente recebeu uma denúncia pela madrugada que um cidadão tinha carregado a televisão de casa para trocar em drogas. A gente conseguiu localizar através de denúncia e fizemos diligência até a residência dos acusados e lá a gente conseguiu localizar essa quantidade de droga e quatro elementos. Diante disso a gente fez a condução deles para a delegacia para lavrar o flagrante aqui na delegacia de Caicó. Crack e maconha, esse grupo era responsável pelo tráfico de drogas em Jardim de Piranhas? Isso, isso. A gente já tinha algumas denúncias que eles estavam fazendo esse tráfico. Só que a gente, através de denúncias, foi que a gente conseguiu o GTO de Jardim com o RP de Jardim de Piranhas. A gente conseguiu lograr êxito nessa apreensão de droga. E outros objetos apreendidos aí, uma apreensão, podemos reforçar aqui, foi o GTO e Rádio Patrulha RP de Jardim de Piranhas. Outros objetos apreendidos aí, acredita que isso é produto de furto? Positivo. Esse extintor, provavelmente ele será lá do Emidão. Domingo teve uma festa e houve um tumulto grande lá e sumiu o extintor. E esse extintor, junto com essas outras peças, foi encontrado dentro da residência dos acusados. Todos certamente serão verificados e autuados em flagrante pela Polícia Civil, né? Com certeza, com certeza. Inclusive um, ele assumiu que tem uma tentativa de homicídio em Nova Cruz. E os outros alegam que não tem passado pela Polícia. Mas já são todos conhecidos da Polícia, já, por tráfico de droga. Obrigado, Cabo Gilbenita. E o Cleiton Ostenes João Soares, Avelino, que mora em Jardim de Piranhas. O Alain Carlos Celeiro da Silva, também da mesma cidade. Ele é Nilson Costa Nascimento. E o último que mora aqui em Caicó, que é o Leandro Lopes da Silva, morador do bairro Frei Damião. Foi na casa do próprio Leandro, que os policiais encontraram todo esse material. Mostra mais uma vez a imagem. Droga, dinheiro, aparelhos celulares, um extintor, provavelmente de furto, daquela cidade. E é tirado de circulação, exatamente aí. Esse aparelho, televisor, aqui no chão, mostra aqui a imagem, Jaime. E ainda uma bicicleta, tudo esse material apreendido nessa ação dos policiais daquela cidade. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto